vamos lá então o pessoal agora que horas que é agora é quase 11 horas frio aqui no surte pra caramba que que é isso pelo menos parece que é a última leva de de vento frio que está chegando aí bom pessoal seguinte vamos à continuidade aqui a gente já viu aqui então toda essa parte zinha beleza acho que acho que já ficou bem claro isso aqui né então agora a gente vai dar continuidade tá pessoal eu deixo salvar isso daqui eu o que eu fiz aqui eu eu criei um outro aqui exemplo 2 que é igual aquele só pra gente não partir do zero aqui então já aproveitando algumas características então isso aqui já vou tirar e não preciso eu quero mostrar então já números eu vou mostrar agora a partir de números certo você lidar com valores números javascript então é que isso aqui eu não vou precisar então já vou pegar e vou apagar esse trem aqui certo que isso aqui só pra gente poder manipular números certo então aqui só vou botar de repente um informático como aqui é o professor neri nem sabe que os pirata tão aí a toda net clique é isso que beleza assim pelo menos a menos ninguém vai poder se passar por mim né pode até roubar as aulas revender sem a minha autorização mas pelo menos ninguém vai poder se passar por mim bom pessoal é o seguinte não deixa eu ver aqui agora vou mostrar a parte de números tá ok então o seguinte tanto aqui como aqui vejo que aqui pessoal nós botamos aqui a variável aqui você pode fazer isso aqui ó var idade tá esse var aqui ele ele é um ele indica então que nós temos uma variável certo isso não é uma não é uma coisa obrigatória tá tenho aqui o nome certo aqui ó isso aqui tudo vai funcionar da mesma maneira porque os navegadores eles são hoje eles 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 reconhecem eles têm essa inteligência certo se tu quiser deixar uma coisa mais clara tu pode vir aqui colocar o var na frente não há necessidade certo que é garantir vem aqui coloca ele como também da mesma forma se você quiser você poderia vir aqui tirar o ponto de de virgula do final pessoal é a mesma coisa tá vamos usar um save aqui ele vai rodar isso aqui da mesma maneira vamos rodar isso aqui no browser lá tá aqui por causa do o nome tá aqui nome ele pede de novo o nome né tá e idade e 15 beleza isso é um alerta nome tá vejo que tudo funcionando da mesma maneira não mudou absolutamente nada certo então se você botar aqui a variável a palavra var para indicar que tem uma variável já pode ver tudo isso aqui vai funcionar da mesma maneira sem problema nenhum certo então na verdade os navegadores estão partindo para isso aí as ferramentas o javascript o interpretador enfim tá tudo começando ficar realmente muito mais fácil certo tu pega uma linguagem tipo java ou o delphi ou enfim tu bateu esqueceu de botar uma variável uma vírgula no lugar correto ele já vai daí então aqui isso é uma coisa que facilita um pouco a vida aqui na hora de desenvolver um site tá ok então vou salvar isso aqui vou voltar aqui por exemplo dois agora vou mostrar para vocês a parte de variáveis tá certo então por exemplo aqui eu vou ter algumas variáveis deixa eu tirar algumas coisas aqui que eu já não já não vou isso aqui você já sabe nós já não preciso mais tá deixa eu botar aqui eu vou botar isso aqui tá deixa eu tirar isso aqui daqui por enquanto que vamos começar isso aqui vou deixar isso aqui somente deixa eu ver aqui vou deixar só esse aqui simples só para a gente mostrar um isso aqui tá agora eu vou criar uma variável aqui vamos salvar aqui sei lá barra número um certo bar número um recebeu 10 por exemplo certo então tem aqui uma variável número 1 e aqui variável número 2 que recebeu 20 então o esse igual aqui então é um dica que ele está recebeu 20 agora se tu quisesse visualizar então você pode colocar aqui os os valores é que os valores é são daí por exemplo aqui ó número são aqui já vamos trazer os dois se você quiser aqui ó moça aqui mas olha só vou botar aqui então mais número 1 número 1 tá e daí jogamos aqui e né mas número 2 ok vejo que já assumiu aquela mensagem isso que é bacana né por exemplo deixa aqui eu tirou mais aqui opa já deu erro aqui beleza número 2 bota aqui ele já corrige o erro na hora certo então olha só que olha só olha só olha só aqui pessoal os valores são 10 e 20 ou para informar de como aqui ficou no lugar errado deixa eu só botar aqui um br aqui finalizar aqui e botar o outro br aqui beleza então olha só agora sim aqui os valores são 10 e 20 certo veja beleza aqui eu trouxe aqui número 1 trouxe aqui número 2 sem estresse certo muito bem agora pessoal olha só olha só se eu quisesse então concatenar vamos fazer uma coisinha aqui ó deixa eu dar esse aqui aqui contra o c certo e agora vamos porque eu tirasse isso aqui ó ó vou botar aqui mais número 2 o que você acha que vai acontecer aqui certo o que você acha que vai acontecer aqui vamos rodar aqui olha aqui ó os valores são 10 e 20 certo vamos clicar aqui porque a gente colocou e né e aqui embaixo os valores são então um 10 e 20 ou se eu quisessem já no ser no Quando eu usar o mais aqui, para texto, sempre eu estarei concatenando. Sempre quando eu usar o mais para textos, eu estarei concatenando. Certo? Então, isso daqui sempre vai ser uma concatenação. Certo? Então, eu até vou botar aqui. Concatenando os valores. Concatenando eles. Agora, eu quero fazer a soma deles. Opa, soma deles. Tudo bem? Vamos lá. Vamos vir aqui e vamos fazer a soma deles. Então, a soma. Então, olha só. A soma. Somando eles, a soma dos valores. Aí, se você quiser somar, você vai vir aqui e vai dar início aqui e fecha aqui. Ele disse que tem um erro. Na verdade, nesse caso aqui, eu não tenho um erro. Tanto que se você rodar isso daqui, nós estamos aqui, é 30. Certo? Se você abrir isso aqui no browser, certo? Abrindo isso aqui no browser, olha aqui. Você vai ter aqui o 30. Então, ele vai somar certo. Apesar de que essa aqui não é a forma ideal, correta de fazer esse tipo de coisa. Pessoal, quando você quer fazer uma soma, o correto mesmo é você tirar isso aqui. botar uma, por exemplo, soma, certo? Botou uma variável soma aqui e aí tu cria aqui uma variável soma que dá var soma que iria receber o número 1 mais o número 2. Aí sim, então, essa aqui seria a forma mais indicada. Tanto é que agora não deu erro em nenhum lugar, mostrou. Então, essa, na verdade, é a forma sempre indicada de você fazer. Cria uma variável que receba a soma do número 1, que é 10, mais o número 2. Certo? Então, está aqui exemplo 2. Até eu vou, acho que eu vou renomear esse aqui, vou dar o nome aqui. Números. Números, certo? Números. Pronto. Só para ficar uma coisa mais facilzinha aqui, vou fechar esse aqui. Beleza? Ok. Então, agora, na próxima videoaula, a gente vai dar continuidade, mostrando, então, mais coisas aqui sobre operadores, sobre números, mais string, cálculos, etc. Valeu? Um abraço e tchau!